Ela seria uma das matérias importantíssimas para a gente começar a romper com esse ciclo vicioso. A escola só tem esse papel de transmitir quando o grande papel da escola, do professor, de animar, de mediar esse processo de aprendizagem, mostrando ao aluno que ele pode ir muito mais longe se ele quiser. O nosso projeto aqui é exatamente para isso, para acontecer o interesse pela ciência, pela tecnologia, porque hoje a gente vê que o Brasil está um pouco escasso nesse estímulo à ciência mesmo, então a gente tenta fazer aqui um pouco dessa parte, então a gente ensina eles a mexerem em todos os equipamentos que a gente tem aqui dentro, passa o conhecimento teórico e também o prático, então isso para eles é muito interessante. Daí a importância do aluno fazer ciência na nossa escola, fazer ciência, ter ambientes que favoreçam esse fazer. Tchau!